Cadê a música do terror aí? Bota a música do terror. Pelo amor de Deus, meu pai. Cajazeira e cinco, meu tio. O cara tava com a tornozeleira eletrônica. Foi encontrado o muro. Primeira coisa boa, hein? Olha a tornozeleira ali, ó. É porque tá confundindo com a calça ali, ó. Mas aquilo ali é o tornozeleirazinho eletrônico, hein? Encontrado o muro ao lado de uma escola, Brutinho! Ixi! O povo não tá respeitando nem escola, sua casa, o sistema é bruto demais. Papai. Você quer ver? Eu não. Mas vai ver. Ai, eu tô com medo. Pra aprender a não usar tornozeleira eletrônica. Tá vendo? Porque o sistema é bruto. Eu não quero ver, não. Ó, a dívida é cobrada sempre em algum momento. Vai! Tá aí, Uziel, flagrante. Chegamos cedo. Dá pra ver que a única emissora que se faz presente é a nossa. Cajazeiras 5. Tá aí, ao lado do colégio estadual Naumar Alcântara. Mais um corpo estendido no chão aqui, Uziel. Não sabemos ainda a motivação do crime. Mas está aqui no chão. Mostra aí, Pan. Um homem que aparenta ter 35 a 40 anos de idade. Segundo informações, esse corpo foi jogado aqui. Um carro chegou com esse homem na mala, já morto. E jogaram o corpo aqui. Não temos ainda as informações do nome dele, da motivação do crime. Mas chegamos aqui cedo. Está chovendo na capital baiana, Uziel. E a gente registra. Registra aqui esse momento de mais uma morte em Cajazeiras 5. Aqui é a área da 27ª Companhia Independente da Polícia Militar. A gente está acompanhando aqui a chegada do DPT, Departamento de Polícia Técnica, que está fazendo a perícia, Uziel. O Rabecão acaba de chegar aqui, o Departamento de Polícia Técnica. Dá pra gente perceber ali que ele está com a tornozeleira eletrônica na perna. Os policiais estão fazendo a perícia ali. Dentro de mais alguns instantes, o corpo vai ser removido. Cajazeiras 5, aqui ao lado do colégio estadual Naumar Alcântara. A gente acompanha tudo e você, telespectador, acompanha aqui na tela da Band. A única emissora que se faz presente. Por isso que eu digo, Uziel, quem acorda cedo, bebe água limpa. Quem dorme, sonha. Quem trabalha, conquista. Por isso nós estamos aqui, pra registrar mais um corpo que está ali estendido no chão. Mais uma vida que foi ceifada. Não temos ainda as informações do nome, nem da motivação do crime. Mas a gente está registrando esse momento aqui. O trabalho da polícia militar, que se faz presente aqui também, a polícia técnica. Fazendo a perícia nesse exato momento. E olha a tornozeleira lá na perna dele. É, amigo. A cobrança sempre vem, né, Brutinho? É, papai. De um jeito ou de outro. O babu está já nele. Você também não precisa matar do lado de uma escola. Pelo menos os alunos não precisam estar vendo isso. Não precisa ver, flagrar isso aí. Cajazeira em 5. O seguinte, mas esse corpo pode ter sido desovado aí. Ou seja, Cajazeira em 5 virou ponto de desova também em Salvador, né? Parabéns à nossa polícia militar, polícia civil que vai investigar, departamento de homicídios e proteção à pessoa. Em Salvador, em região metropolitana, a média de 10, 10 pessoas executadas. O sistema está bruto, viu? Ninguém sabe se isso aí, o pano de fundo, pode ser também a guerra entre facções criminosas. Não descarte isso, não descarte isso.